Música Luciano, show! Aquele alto bonito! Música Vamos ajudar, vai! Pode crer, você merece o prêmio Na mão chega, eu tô bem vendo Pode crer, você merece o prêmio De novo é só falta no mundo O próprio santo é tudo é tudo O próprio santo é tudo O próprio... Só que o meu Deus Como você merece o prêmio O símpar Eu vou fazer música aqui mais uma vez, Senhor, que bonito Eu lembro que é passando aqui, já na velhinha Mais ou mais, hein? Hoje, mais Eu venho na rua, venho na porta, eu venho achando Eu sou o meu cantar, o meu cantor, o meu cantor, o meu cantor Eu vou ver o seu brilhinho, eu vou cantar Eu vou dar o chão, eu venho lá pra sair Eu sou o meu cantor, queira em alta Eu gostei do seu brilhinho, eu vou cantar Eu não vou caber, meu cantor, a manURC Eu vou category, eu vou cantar Eu venho na rua, venho na rua Aqui, me Sid~!! Eu mereço, meu pé Um cancela com baleida O pão bem verde, o pão de medo, o céu merece o emprego De caixão, o palácio do mundo, o palácio do pão do mundo O palácio do pão do mundo De motivar a nossa dica do mundo, o palácio do pão do mundo elements do pão do mundo Vem o seu marzinho. Vem o seu marinho. É uma sucesso para vocês assim, ó